As emoções e histórias do surgimento das bandas do rock nacional nos anos 80 sob o ponto de vista de um voto poranguense apaixonado por música você confere no livro do nosso radialista e jornalista Caju Neto o lançamento é neste próximo domingo dia 20 é o livro Grito Suburbano uma viagem pelo rock e pela literatura a partir do ponto de vista pessoal de quem testemunhou o início de bandas do cenário nacional chegará às livrarias Grito Suburbano e o boom do rock nacional nos anos 80 esse é o título do primeiro livro do voto poranguense radialista, jornalista e colaborador da rádio e tv Unifev Caju Neto a obra será publicada pela THS Editora e o lançamento será no dia 20 de dezembro segundo Caju, a ideia do livro surgiu na faculdade de jornalismo quando abordou o tema no trabalho de conclusão de curso fiz faculdade, a Unifev aqui, me formei em jornalismo em 2011 e na época o meu TCC foi a Senapank em São Paulo nos anos 80 que foi o que eu vivi intensamente e com essa pandemia, com essa coisa toda ficando em casa o projeto do livro, que eu já tinha esse projeto, foi meio que congelado e agora no começo do ano eu peguei e resgatei esse projeto falei, espera aí, mas tem que ter um pouco mais aí eu estiquei essa história contando o boom das grandes bandas, das casas de show Caju destaca que o conteúdo tem a intenção de traçar uma linha do tempo do surgimento e atividade criativa das bandas de punk rock lançadas em São Paulo e em outros estados do Brasil desde as apresentações em casas de shows pequenas até os grandes festivais Grito Suburbano leva aos leitores o testemunho e o olhar pessoal do autor diante da explosão cultural e musical da capital paulista Eu vivi intensamente esse movimento, essa raiz, essa coisa de ver shows de ir para shows e ter que tirar a camiseta, colocar a camiseta do avesso porque talvez a outra turma não gostasse daquela banda que você estava usando, vestindo e foi um momento muito intenso assim, que a gente conseguiu mostrar o que veio a ser depois Legião Urbana, Capital Inicial, Pleb Hood, RPM e centenas de bandas no Rio de Janeiro e o legal também no livro é que a gente passa por todos os estados é muito legal, eu consegui fazer esse catado então a gente vai do sul, a gente vê para a Bahia, Camisa de Vênus no Rio de Janeiro, Barão Vermelho, Kid Abelha e outras bandas em São Paulo e a cena rock pós-punk, podemos dizer, de Brasília, que foi muito forte Legião Urbana e outras bandas Grito Suburbano e o boom das bandas de rock dos anos 80 já está disponível para pré-venda Entre em contato pelo WhatsApp 99204-6938 e solicite a reserva do seu exemplar Obrigado!